Olá alunos, então depois de vocês passarem por ossos, articulações e músculos, nós ficamos agora num conteúdo da disciplina de anatomia ligada a aparelhos e sistemas. Unidade 5, vamos ter o sistema circulatório, unidade 6, uma junção de vários aparelhos aí, como o aparelho respiratório, o aparelho geniturinário e o aparelho digestório. Por que isso? Bom, na prática da educação física, vocês já observaram que articulações, músculos e ossos são extremamente fundamentais. Esses conteúdos também o são, mas temos aí um tempo que também é muito apertado para a gente conseguir passar tudo que existe do corpo humano. Então, por isso, metodologicamente, a gente acabou colocando uma unidade aí com aparelhos tão distintos como respiratório, digestório, geniturinário e também uma unidade específica para circulatório. A intenção é passar para vocês, dentro de estruturas anatômicas, o que esses aparelhos e sistemas têm. Então, aqui no caso, na unidade 5, a gente tem um aparelho circulatório, composto por coração, vasos, que são divididos em veias e artérias e o sistema linfático. Então, nós vamos observar, através do livro-texto, dos materiais que nós deixamos à disposição, esses componentes. Por exemplo, aqui o coração, compreender a grande e pequena circulação, o papel do átrio do ventrículo, seja o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, aonde existem as válvulas que são responsáveis aí diretamente pela projeção sanguínea para o nosso corpo, seja a válvula tricúspide ou a válvula bicúspide ou mitral, dentro desse complexo que é o coração. Composto por um tecido chamado de miocárdio, que vocês vão ver principalmente no conteúdo que a gente tem sobre infarto, o que ocorre com esse tipo de tecido, a necrose que existe nesse tecido, que faz grande parte aqui, principalmente do aspecto ventricular do coração, quando ocorre algum tipo de patologia. O sistema circulatório é muito mais fácil até de estudar em cima das patologias, que todos nós esperamos que as pessoas não têm, mas sabemos do que a população vem sendo acometida durante a sua existência, de vários hábitos aí ligados à própria educação física, como sedentarismo, que pode ocasionar alguns tipos de patologias. Então elas são mais tranquilas até de entender quando a gente junta a patologia com a estrutura anatômica, no caso do sistema circulatório, além da relação aí das artérias e veias, todo o seu papel no bombeamento sanguíneo e no sistema venoso que a gente tem. Na unidade 6, nós vamos então, como eu falei, juntar três aparelhos específicos. O aparelho respiratório, aqui para ilustrar para vocês, temos os pulmões e uma parte aqui específica da traqueia com os brônquios e as suas ramificações, que são os bronquíolos, para entender funcionalmente também a importância desse conteúdo para a educação física. Então ele desperta várias dúvidas, desde a dúvida lá que os alunos observam, no caso da educação física, por exemplo, lá quando tem jogos de futebol em altitude, o que muda nessa combinação de respiração, o que muda em todo o aspecto do nosso aparelho respiratório, como que ele vai responder, por exemplo, a diminuição de moléculas de oxigênio para a respiração, a gente vai entender dentro do aspecto específico da anatomia, desde a parte lá da respiração, entrando lá com o nariz, sendo o nosso captador lá do oxigênio, até todo o componente que vai ocorrer, todas as trocas gasosas que vão ocorrer no âmbito dos pulmões. Nós vamos também ter o sistema digestório, esses dois sistemas também é importante a grande contribuição para a área da educação física, porque através deles nós vamos ter uma compreensão que o digestório começa desde da região da boca, com relação aos dentes, na mastigação de um alimento e com isso a escolha do tipo de alimento vai depender também o aspecto da digestão e o fornecimento de energia para o corpo, passando pelo esôfago, ele chegando à região do estômago, ele recebendo toda uma carga tanto do fígado como do pâncreas e chegando na região que realmente se faz a digestão, que às vezes a gente se confunde, mas é importante colocar, que a digestão realmente ocorre no intestino delgado, aonde através de microvilosidades nós temos a absorção dos nutrientes que são necessários à nossa digestão. Então a gente vai compreender por que um carboidrato é mais rápido de absorção do que uma proteína, então por que que lá um atleta lá fazendo uma maratona, ele acaba lá às vezes consumindo um carboidrato de pasta que chega muito mais fácil aqui do que necessariamente ele vai comer um sanduíche lá na hora da maratona. Então esse entendimento vai ser importante para a gente ver o aspecto, por exemplo, da digestão propriamente dita no intestino delgado e a excreção do que sobra da digestão passando pelo intestino grosso e terminando com o ânus. Então o aspecto digestório também é muito importante na nossa formação. Temos o aparelho genitorinário, o destaque para ele é essa composição em vários momentos, no homem principalmente o entendimento com relação à uretra, sendo um órgão específico no caso do homem, tanto para a excreção da urina como para a questão reprodutora e a compreensão desse sistema que é muito sobrecarregado ultimamente. Então conteúdos que vão aparecer na vida acadêmica do aluno da educação física e dos alunos hoje também na escola. Por exemplo, esse sistema aqui é totalmente sobrecarregado dependendo do tipo de alimentação que as pessoas têm ou uso de algum tipo de hormônio. Então nós temos desde a composição aqui dentro do cálice, nos rins, por exemplo, a formação de cálculo renal por um aspecto aí ligado principalmente às substâncias que a gente não consegue sintetizar no corpo, acaba formando cálculos renais que vão ser expelidos aí ou muitas vezes ficar dentro da região do rim. O aspecto fundamental da bexiga, que é um local de armazenamento temporário da urina e como que isso sai em termos da mixão pela força dos nossos músculos ligados aí à parte urinária, os esfínteres. Então a unidade 6 traz esse compartimento de aparelho respiratório, aparelho digestório e gênio turinário. Na unidade 5, sistema circulatório. É muito conteúdo, nós priorizamos alguns artigos para vocês e vídeos para simplificar o conteúdo, mas é um conteúdo extenso por fazer parte do corpo humano. Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ela aponta para algumas questões específicas também da educação física e que vão chamar atenção aí para vocês na hora dos estudos. Bons estudos e até a próxima unidade. Legenda Adriana Zanotto